Música O conflito entre Israel e Palestina não é de hoje. No início do século XX, os primeiros judeus começaram a migrar para a região da Palestina com o objetivo de criar o que eles chamavam de Lar Nacional Judeu, o movimento de retornar às terras onde existiu o antigo reino de Israel e ali construir o Estado Nacional Judaico é incentivado pelos judeus sionistas, um movimento que surge no final do século XIX e que prevê a invasão da Palestina, que de acordo com este pensamento estaria agora ocupada por estranhos, que seriam os árabes. Com um forte pensamento colonialista e racista, os sionistas foram migrando para o território palestino. Em 1947, as Nações Unidas aprovaram a divisão da Palestina e no ano seguinte foi criado o Estado de Israel. Para isso, cerca de 800 mil palestinos foram expulsos de suas casas e terras. O desejo de expansão dos sionistas não para por aí. Em 1967, Israel invade a Faixa de Gaza e a Cisjordânia. As forças militares israelenses permanecem até hoje nessas duas regiões, que são consideradas pela ONU como territórios ocupados. Em 2005, Israel retira seus colonos da Faixa de Gaza e cerca a região, que passa a ter um governo palestino, mas com total controle israelense das fronteiras, determinando o que entra e sai da região, tornando os palestinos prisioneiros em seu próprio território. Situação que lembra os campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Há cerca de um mês, Israel voltou a bombardear Gaza. Com a desculpa de combater o terrorismo, o governo israelense lança seus mísseis sobre escolas, hospitais e abrigos, deixando centenas de vítimas. As imagens dos ataques recentes chocaram o mundo e geraram uma onda de apoio ao povo palestino. A América Latina está na dianteira desse movimento. De norte a sul do nosso continente, as ruas se encheram de solidariedade. Os governos progressistas da região também deram seu apoio ao povo palestino, condenando os ataques israelenses. Que cese a violência. Claramente, a resposta de Israel é desproporcionada. Há vítimas civiles, há vítimas menores de edad, há muitos filhos. Imagínense, jamais vai ocorrer isso, é impossível que ocorra na América. Mas se um governo nosso fizeram centésima parte, onde estivéssemos, já que nos estivéssemos dicendo, etc. Como o mundo pode permanecer impávido ante aquilo? Hacer um chamado muito forte ao cese do fogo no Medio Oriente. O que está acontecendo realmente é algo muito grave, é algo que nos lena de pena, de dolor, de consternação. E volvemos a reiterar a necessidade da criação e do reconhecimento de um Estado palestino. É genocidio. Algunos estão planteando, há que investigar. Não, não precisa investigar. Se trata de castigar aos autores intelectuais e materiales deste genocidio. Lamento muito dizer, sinto que não há Concejo de Direitos Humanos das Nações Unidas. Dizem que o que há é uma guerra entre Israel e Palestina. Não há guerra. Israel, reconhecido por a ONU, é uma potência ocupante que vem desalojando os palestinos de seu território histórico. E há adelantado uma guerra de extermínio para desalojar Gaza e apoderar-se da Franca de Gaza. Porque ao frente das costas de Gaza, além disso, há uma reserva de recursos naturais dos mais importantes do mundo. A Venezuela, além de condenar os ataques, enviou um carregamento de produtos de primeiras necessidades para ajudar as famílias vítimas dos bombardeios. Já a presidenta Dilma condenou os ataques e disse que os israelenses estão fazendo um uso desproporcional da força. Mas não falou nada a respeito dos convênios que o governo brasileiro possui com empresas de Israel para o desenvolvimento e fabricação de armas. É preciso coerência nas ações e palavras. O povo latino-americano já demonstrou de que lado está. Queremos o fim dos bombardeios, que Israel seja julgado pelos seus crimes de guerra e o reconhecimento do Estado palestino. Música Música Legenda Adriana Zanotto